Fala galerinha do YouTube, beleza? Galera, quero deixar uma dica para vocês aqui, que na verdade é um problema que existiu aqui nessa piscina, tá? Onde eu gravo meus vídeos aqui, tá? E essa piscina estava dando infiltração, galera, de água, ó, por aqui, tá? Pode ver que eu removi aqui, ó, todo o rejunto, o mesmo rejunto que estava aqui é esse aqui, que é o próprio cimento para nós rejuntamos em volta. Rejunto também nós testamos, mas não deu certo, por causa da caloria, a fibra ela esquenta demais, tá galera? Aí não tem jeito, aparece aquela rachadura e quando chove, filtra água lá para baixo. Aqui por baixo é vestiário, tá? Essa piscina está suspensa, aqui é a casa e aqui por baixo é vestiário. Pode ver que a água está toda suja porque eu estava cortando essas partes aí. E o que eu estou aplicando aqui, galera? Vou mostrar para vocês, ó. Aqui já está aplicado, olha aí, em volta, tá? Esse produto. Depois eu vou estar tirando essas rebarbinhas aqui, deixando bem retinho depois. Olha aí também aqui onde eu apliquei aqui já, olha galera. Vou mostrar para vocês qual produto que eu estou aplicando aqui. E vou mostrar também o problema lá embaixo, lá, o que aconteceu lá embaixo. Estamos usando isso aqui, ó. Batida de pedra, galera. Que é aquilo que vai no assoalho dos carros, tá? Então é um produto muito bom. O carro ele anda em estrada de terra, bate pedra lá embaixo, asfalto, água, caloria. Então é um produto muito bom. Eu vou dar uma pausada no vídeo aqui. Vou mostrar para vocês o que aconteceu lá nessa piscina de baixo aqui. Para ver que está toda suja também, que está uma cortando aqui, caiu a sujeira toda para dentro. Mas depois nós vamos limpar. Se você tiver dúvida aí como limpa a sua piscina aí, tá? Vai nos vídeos meus aí, tá? Que tem bastante aula aí. Tem a sequência de vídeo lá de alcalinidade. Quando você clica no primeiro, na sequência, do lado direito, já vem o próximo vídeo, tá? Para você assistir lá. Passo a passo, alcalinidade, cloro, pH, tudo isso aí, beleza? Vou pausar aqui e vou mostrar para vocês o problemão que acontece quando filtra água nessas lateralzinhas aí da piscina. Beleza, galera? Voltando aí, galera, com vocês. Dá uma olhada como que fica a parede. Aqui por cima, galera, a piscina pequena está aqui em cima, tá? Por isso que foi feita essa viga. Essa viga é bem aqui no meio e para lá a gente não tem problema de selamento. Mas olha a parede, como fica a infiltração que está infiltrando lá naquela piscina pequena. Vem tudo aqui para baixo, em volta. Aqui é duas lajes, tá? Essa laje aqui está no fundo da piscina e a outra lá de cima, onde eu te mostrei, é a segunda laje. Certamente quando filtra água lá, imposta água nessa segunda laje aqui. Então, esse aí é o problema. Olha como é que fica feio aí. Muito feio. Inclusive, na sequência, galera, eu vou postar um vídeo aí como que troca a areia aqui desse filtro, tá? Para ver que aqui é muito bem feito. Olha aí, bomba excelente. Olha, vários registros ali. Tem o automático aqui. Tem os LEDs da piscina ali, tá? Mas olha como que fica. Então, depois que ela está lá em cima, eu vou meter a VAP aqui, tá, galera? Lavar tudo, beleza? Vou mostrar para vocês agora como que aplica lá o produto lá, beleza? Aguardem. Galera, voltando aqui. Como que vocês aplicam? Vocês podem colocar aquele batido de pedra aqui dentro, tá? Num biquinho como esse, tá vendo? Um potinho de colocar ketchup, entendeu? Vocês podem colocar num desse. Ele vem muito pastoso, galera. O que vocês vão fazer? Vocês vão afinar ele. Não afina demais, não vira muita água. De acordo que sai nesse biquinho aqui, olha. Saiu nesse bico, já está ótimo. Mas o que eu fiz? Eu achei muito pequeno o recipiente. Então, eu cortei aqui, olha. Uma garrafa. Deixa eu colocar aqui em cima para vocês. Essa garrafa grande, olha. Adaptei um biquinho também, desses mesmos biquinhos aqui eu cortei, tá? Deixei a abinha e adaptei por baixo da tampinha aqui e passei aqui o vedacalha. O vedacalha não, perdão. Passei o silicone. Então, eu vou mostrar para vocês como que se aplica, tá? Aqui o produto, beleza, galera? Deixa eu dar só uma pausadinha aqui. Vou adaptar a câmera, colocar a câmera aqui para mostrar para vocês como é fácil de aplicar. Não deixa melar demais porque é um probleminha aí para tirar depois. Não muito, mas dificulta aí, beleza? Deixa eu pausar aqui e já volto aí. Voltando aí, galera, olha. O que vocês vão fazer? Vocês vão apontar o bico aqui, galera, olha. Vira devagar, tá? Para não poder melar aqui, olha. E aí vocês vão colocando, galera. Olha como é fácil, olha. Olha como é fácil, olha. Viu aí, galerinha, como é fácil? Deixa eu só mostrar para vocês aqui como que ele penetra lá embaixo, galera. Deixa eu ver se eu consigo filmar aqui com uma mão. Que eu estou sozinho aqui, tá, galera? Mas dá uma olhada aqui, ó. Você vira devagar. Você pode ver que ele desce lá embaixo, galera. Olha aí, ó. Deixa eu pegar daqui para vocês verem. Ó, ele vai lá embaixo, olha, galera, ó. Está vendo? Desce lá na rachadura, ó. Prenetra em tudo. Lacra mesmo, olha aí, ó. Viu, galera? Muito bom o produto. Não estou ganhando nada com isso, tá, galera? Mas é o produto aqui que vai resolver o nosso problema aqui. Dá uma olhada aí. Então, beleza, galera? Vou ter que aplicar, galera, ó, em tudo aqui ainda, nessa volta aqui, para ver que está tudo aberto. Você tem que limpar bem, olha. Deixar tudo limpinho. Isso aqui eu cortei com a maqueta, tá? Em voltinha aqui, direto. E lavei com a vápica. Que tem que estar bem lavado, tá, galera? E seco, tá? Cortei ontem. Lavei. E hoje eu estou fazendo a aplicação. Então, fica aí a dica aí. Se ajudar vocês aí, galera. Deixa aí aquele like no canal aí, tá? Nos inscreve aí no canal para nos ajudar aí também. A estar postando outros vídeos. Na sequência desse vídeo aqui, eu vou fazer aqui uma diferença aí dos dois cloro. Fica na sequência aí se vocês verem esse vídeo aí. Aguarda aí. Entre o cloro, o HTH e aquele lá da Agenco, tá? Porque mandaram aqui para mim aqui. Diz que é bem mais econômico. Então, nós vamos fazer a demonstração aí, beleza? Gostou do vídeo? Inscreve aí no canal e nos ajuda aí, beleza? Até a próxima aí.